Fala aí pessoal, beleza? Manos, eu espero que sim, vamos aqui hoje para uma partida jogando do Cecilion. Eu estava em trio ali juntamente com o Wiki, que é o Kufra, e o Mori, e aí o Yondaym, que é meu do, tá ligado? Aí pra quem é mais velho no canal, né? Tava jogando de carry. O bacana dessa gameplay é que eu tô jogando de Cecilion Support, acho que é a primeira vez que eu trago uma gameplay de Cecilion aqui no Support, apesar de falar bem dele como suporte há mil anos. Eu tava com 160 de pingue cravado, eu quero até que vocês reparem, eu acho que vai dar pra perceber aí durante a gameplay que por muitas das vezes eu vou estar com lag, eu vou estar parado, travado. Eu tava jogando com 160 de pingue travado, não sei porquê, mas a internet tava bem ruim mesmo. Na verdade, além da internet tava ruim, eu tava assistindo o jogo pela televisão, tava assistindo o jogo de futebol, e havia a internet, então isso daí influencia também, e minha esposa, minha mina, tava trabalhando no PC e usa a internet também. Mas enfim, a partida eu acho que foi muito bacana porque teve reviravotas, é por isso que eu decidi trazer, e também porque a gente tava enfrentando ali uma galerinha até conhecida, né, por exemplo, aquele Victor, que é aquele ZX Sun, se eu não me engano, que tem canal também. Já trouxe gameplay contra ele aqui no canal, aí, eu acho que é a última play que eu trouxe contra ele. Eu não lembro porque que eu tava, eu tava de Atlas, ele tava de Selena, não me recordo. Já caí contra ele algumas vezes também em live, esses dias eu tava de Natal e ele tava de Selena também. Então, eu venho até me dando bem jogando contra ele, então, o que continua é assim, né, não é? Então, bora lá, a gente tá formando de buenas. Uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês, ó, acho que logo aqui no início, essa questão de que invadir a jungle inimiga não vale muito a pena, ó. Você pode ver que apesar dos caras invadirem a jungle, o nosso midlane tem mais farm, né? Aí eu quase fui pra vala, lembro desse momento. Então, por gentileza, rapaziada, deixa aquele like, daquela compartilhada pra ajudar no crescimento do canal. Estamos com quase, eu acho que, 34 mil inscritos. Então, cara, só tem a agradecer, belezinha. E lives à meia-noite aí, pra quem quiser acompanhar as lives. Lembrando, galera, que eu tenho duas contas. Essa daqui é uma conta, rapaziada, que eu jogo, de vez e nunca, eu jogo solo. Eu jogo mais em duo, trio ou em time fechado, beleza? Mas essa conta tá parada já faz um bom tempo, eu tô pouquíssimo utilizando ela. Eu voltei a utilizar ela ontem, hoje, dia 16, eu voltei a utilizar ela ontem. E dia 15, eu tava com 360 pontos. E de ontem pra hoje, eu já tô com 493. Farmei um bom número de pontos aí, jogando trio. Acho que a gente perdeu umas duas partidas e deve ter ganhado umas 18, 19, mais ou menos. Ah, não me recordo muito bem, mas a gente ganhou bastante. A gente emplacou nove vitórias seguidas. Atualmente, eu tô com sete, só nisso daí já dá 16 vitórias, né? Fora uma ou outra aí, né? Mas enfim, tá bacana. E eu acho que no decorrer da semana também eu vou trazer alguns vídeos dicas pra vocês jogarem em trio. Trios efetivos, assim como eu fiz nas outras temporadas, né? Nas últimas temporadas eu sempre trouxe alguns vídeos dicas pra jogar em trio, belezinha? Então, como eu tava falando, eu tenho uma outra conta, que é a conta que eu jogo em live quando eu vou solo. Que é 100% solo do Epical Glória Mítica. Às vezes a gente joga mais zoando, às vezes mesmo zoando a gente ganha, às vezes a gente joga mais sério, às vezes nem sério a gente ganha. Mas a série tá indo em andamento, eu acho que eu tô com 380 pontos, se eu não me engano, na conta que eu jogo solo. Mas a gente tá conseguindo ir bem, beleza? O Cecilion, galera, o que eu posso dar uma dica de Cecilion? Eu tô com poucas partidas, eu devo ter umas 18, 19 partidas, não tem muito não. Ó, nesse momento é bastante, é bacana vocês verificar que o time inimigo levou o bot e a gente devolveu na turta. Então não pode ficar moscando não, galera. É exemplo, quando você estiver jogando em trio, é fundamental você fazer esse tipo de play. Os caras vão levar o top, você ataca o bot, os caras atacam o bot, você devolve na turta ou devolve no top, tá ligado? Nunca, evita esse confronto direto, porque por exemplo, se os caras vão levar o top, além deles levarem o top, a chance deles te matar é muito grande, tá ligado? Porque a chance de dar, tem uma boa chance consideravelmente de dar merda. Então o que você faz? Você devolve na outra lane, beleza? O Cecilion suporte, eu acho que não só o Cecilion assim como qualquer suporte. Vocês podem ver, os caras mataram o top, a gente tá devolvendo o bot, apesar que nosso tanque foi pro outro lado. É o seguinte, rapaziada, vocês têm que entender uma coisa também. O suporte, galera, depois que você limpa a primeira wave de minions, você faz máscara, beleza? Logo em seguida, pra você ficar ali no level 1,5, e assim que você terminar o blue, você vai pegar o level 2 junto aí com o seu time. Então você limpa a wave, beleza, de boa. Logo em seguida, vocês vão fazer a goiaba, certo? Eu chamo de goiaba, aquele bichinho verde. E logo após a goiaba, o seu time vai fazer o blue, e logo após o blue, vocês vão limpar o minion nisso. O mid lane vai pegar o level 2. E vocês têm que entender uma coisa, quando vocês vão no mid lane, o farm do seu mid lane, ele é o principal, beleza? Ele é fundamental. É fundamental que ele fique com o farm, beleza? Aqui o carinha aqui saiu vivo. Ele acabou saindo vivo, vocês viram que ele ficou na capa da H, já mandou um bem jogado ali pra tirar uma onda. Ah, e ele tava trio, eu não sei o que era o trio dele, daqueles players ali, eu conheço o corvos, o minion, aquele Shelby, só aquela Gabi ali que eu não conheço. Aquele minion, inclusive, dizem as más línguas, eu sinceramente não sei que ele utilizava hack, eu acho que foi o Mutunzinho, né? O Mutunzinho fez até um protesto lá, usando hack, porque ele tava revoltado que esse cara não foi banido, tá ligado? E ele é duo trio desse ZX1, eu já vi muita gente falando que ele usava hack mesmo. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, né galera? Eu acho que aqui Mobile Legends já é bem famosa essa fama de, não só streamers, streamers oficiais da Mutun tem essa fama de jogar com hackers pra se beneficiar, né? Já aconteceu, por exemplo, com aquele próprio Virgem, que ele já usou muito hack, hoje ele é um streamer oficial. O próprio Cabral, né, ficou dois, três anos ali jogando com hack, pegou vários top Brasil e tal. E não acontece nada, né? Então, é o que eu falo, eu boto minha mão no fogo por ninguém, por isso que eu só jogo praticamente com o Morty e não jogo com mais ninguém. E quando eu jogo é, sei lá, com o Richard, que é podrão, tá ligado? É, meu Deus, é muito engraçado essas coisas, Mobile Legends é fogo, né? O Paul cantando, boa jogada do Kufra ali, tacou ele na parede, e o Sunchin saiu correndo. Ela parecia que ele ia escapar, mas conseguiu pegar o kill nele ali. O Cecilion, ele é muito roubado nesse quesito, o range dele é muito longo, tá ligado? É muito, ele bate numa distância muito grande, velho. Tentando segurar o mid lane, acho que não vai dar, né? Não deu. Ah lá, meu jogo lagou, pensei que ia morrer. Muito engraçado, velho. Aí, o que que eu tava fazendo? Eu tava assistindo o jogo e tentando jogar, e eu tive que parar de assistir o jogo pra gravar. Aí, no final das contas, eu nem tô assistindo o jogo, que se lasca. Tava assistindo o jogo, era São Paulo e Vasco também, um jogo ruim pra caramba, dois times podríssimos. O campo parece um pasto de interior, tá ligado? O campo do Vasco horrível, cê é louco. Olha lá, eu fiquei com lag, aí tô com lag ainda, aí voltou, ainda consegui correr. Olha lá, pode ver que eu tô parado, tá vendo? Muito engraçado, velho. Mas, apesar de do mapa eles estarem ali com uma torre a mais, o farm do time tá bastante equilibrado. Cês podem olhar no canto superior, que tá 18k e 300 a 17k e 700. Então, como eu tava falando, cara, eu vou continuar jogando solo, na outra conta, de boa. Mas eu vou dar uma ruxadinha na minha conta, eu vou tentar pegar pelo menos uns... Eu acho que... Eu vou dar uma ruxadinha na minha conta, né? Tava bastante tempo sem jogar com ela. Mas é o seguinte, cara... É... Fiquei ligados no canal, porque eu vou trazer os vídeos dicas de como jogar em trio e como subir de ponto sem enrolação. Usando os heróis que tem que usar e ganhando, beleza? Aqui a gente já foi pra vala. O Belmond jogou muito bem também, hein? Tork pegou o kill ali. O Belmond que tá muito bom, galera. Nossa, eu nunca pensei que ia falar isso, mas ele tá muito meta, ele tá muito bacana. A Shang, que particularmente eu não curto muito, eu até tô falando dela esses dias em live. Eu recomendo há anos aqui no canal Shangside, porque dá pra fazer, ela tem crew wave. Mas, na minha opinião, ela é um bom herói, tá ligado? A Shangside, ela não é nada fenomenal, sensacional, tá ligado? Por exemplo, o Belmond. O Belmond é um herói meio... Ele dá pra fazer umas plays mais... Inimagináveis, tá ligado? Ele pode entrar no meio de uma team fight, ficar girando, dar um tapão, tá ligado? Já a Shang, ele é mais previsível. Você sabe que ela vai lutar, sabe? Deu pra entender, cara? Então, eu recomendo, assim... Você quer um bom herói pra jogar safe na side? Shang. Mas você quer um a mais? Aí eu aconselho mais Jowhead, o próprio Belmond. Enfim, outros heróis, né? Tambos, é... Ah, cara, outros heróis que no momento tá difícil de lembrar, mas tipo Silvana... Tá entendendo, cara? Soldados que tem um gank com mais controle, eu diria. Mas a Shang é um bom herói. É assim como eu falo de suporte. Pra mim, heróis suporte são melhores são Selena, o próprio Cecilion, a própria Faixa, o próprio Louis que o coisinha tá usando, tá ligado? Mas, você quer um herói que só faz bom, que só faz o básico? Nana, tá ligado? Tipo, eu gosto da Nana, eu não gosto da Nana, tá ligado? Deu pra entender? Não são heróis ruins, mas são heróis que fazem o básico, na minha opinião. Então, você recomenda a Shang? No meta atual, com tantas opções de side melhores, eu particularmente não recomendo, tá bom? O Wilson Shin tá muito forte no meta também. Aí, eu terminei o Cetro Relâmpago, beleza? Pra entrar um daninho. Eu não pensei que a gente fosse ganhar nem full essa partida. É, lógico, né galera? Se eu tô gravando, é porque eu ganhei, né? Provavelmente. Eu acho que só trouxe uma play que eu perdi uma vez, mas assim, a play tem que ser muito boa, tá ligado? Cara, eu tava com muito lag, por exemplo. Se eu tivesse sem lag, eu teria deixado esse kill pra carry. Mas assim, eu dei o comando e duas horas depois que saiu o skill, aí eu acabei finalizando o show, né? Mas em outras condições, isso daí vai acontecer algumas vezes. Eu vou pegar o kill da carry sem querer. Ah, e durante a semana, é pra quem é mais novo no canal, sabe? Búfalo, é mais fácil jogar em trio do que jogar solo? Eu gosto de responder essa pergunta. Porque, por exemplo, eu sei que o Arca, o Arca vive falando que é muito mais fácil jogar trio do que jogar solo, coisa do tipo. Mas assim, galera, pra você jogar, ter um trio, você tem que ser um trio bom, tá ligado? Não adianta ser um trio fraco, um trio que não sabe rotacionar, um trio que não sabe trocar objetivos. Porque senão você perde, cara. Entendeu? Então, eu vejo muita gente falando, ah, mas jogar trio é mais fácil, jogar trio é mais fácil. Mas é engraçado que essas mesmas pessoas, quando jogam trio, não conseguem resultados, tá ligado? Por quê? Porque pra jogar trio, você tem que ter um bom trio. Você tem que ter noção de game, tá ligado? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Ornott. O Ornott, por exemplo, quando ele jogava com o TM, com uma rapaziada, ele não subia. Ele não tava saindo de 300 pontos. Parou de jogar com esses caras e jogou com uns carinha mais pró, ele já tá com mais de mil pontos, tá ligado? Por exemplo, o Winter, ele monta uns trios mais simples ali com o Médico, o Shang, com o TM, e ele fica encalhado, tá ligado? Mas se ele jogar com os caras mais bolados, ele vai conseguir subir. Deu pra entender? Então, não é só fazer um trio, não. Se você jogar um trio com jogadores regulares, você sendo regular, sem plano de jogo, você não sobe. Entendeu? Você só vai subir em trio, conseguir bons resultados, se você tiver um plano de jogo. Não tô falando que os caras são ruins, talvez individualmente, ou jogando com outras pessoas, eles tenham resultados melhores. Mas, às vezes, você monta um trio que simplesmente as plays não encaixam. Deu pra entender, cara? Então, essa parada de trio, muitas coisas tem que encaixar. Cada um tem que saber a sua função, cada um tem que saber as suas builds, adaptar as suas builds, a sua rotação. Sabe? Cada player tem isso. Então, não é só montar um trio. A galera fala, é só montar um trio. Então, assim, eu vejo muita gente falando que, ah, é muito fácil montar trio, mas eu vejo que essas mesmas pessoas, quando montam trio, não conseguem resultados, tá ligado? Então, durante a semana, eu vou mostrar pra vocês aqui formas, boas formas, boas composições pra jogada de trio. E conseguir, pelo menos, o seu Glória Mítica suave, de boa. Beleza? Então, fica ligado aí, velho. Aí, eu fechei o relógio do destino. Muita gente faz o relógio do destino em primeiro lugar. No Cecília, ou em qualquer magos suporte. E eu, dependendo da situação, por exemplo, se eu tô com um farm mais atrás, se a situação do time mais tá mais complicada, eu prefiro começar de cetro, pra já aplicar um dano. Mas, se a partida tá mais de boa, aí eu faço o relógio do destino, beleza? Porque aí eu vou estacar com mais liberdade, vou estacar com mais tranquilidade. Então, aqui eu comecei com o cetro, porque vocês viram, né, que o time inimigo levou mais torre no início. Então, eu resolvi fazer o cetro pra aplicar mais dano. Mas, se a partida estivesse de boa, eu provavelmente teria começado com o relógio, beleza, galera? Uma coisa... Olha lá, ele acabou errando a play, mas tava nessa play, é muito boa, mano. A 2 do Cecilion, que é aquele dente junto com a Uch da Shang. É um combo muito bom, velho. Porque você junta os caras e, logo em seguida, a Shang mete o dano. E é muito cabuloso. Bom, acho que nesse momento do game, a gente já toma a frente do mapa, né? A gente tinha conseguido fazer o Lorde, né? Agora, a diferença de forma pra gente tá um pouco mais favorável. Eu nem tava jogando... Eu nem tinha play de Cecilion. Eu acho que eu tinha umas 5 partidas. Agora eu devo estar com umas 19, mais ou menos. Só joguei com o Cecilion, tipo, de ontem pra hoje, sabe? Eu sei que ele é bom, mas eu nunca joguei muito com ele, não. Acho que no período que a gente utilizava o Cecilion Support, na temporada passada, ou retrasada, eu tava jogando mais de tanque, né? Agora, nas últimas partidas que eu venho jogando, eu... Eu tenho jogado em trio, pelo menos. Trio ou PT. Eu tenho jogado mais na função de suporte do que em se tanque, sabe? Eu meio que enjoei de jogar de tanque. E na solo que aí, eu já tô usando de tudo, né? Agora, galera, né? Nesse andamento de partida, eu tô utilizando o... Eu tô usando o Cé do Inverno, se eu não me engano. Que é pra dar slow nos adversários. É um item que eu gosto muito, cara. Eu até quero que vocês frisem esse item, galera. É muito bom. É muito importante também, você na função de suporte, fazer esse item pra atrasar, pra atrapalhar a velocidade dos adversários, sabe? E eu vejo, por muitas das vezes, eu vejo os players não fazendo esse item. E eu acho que ele é tão fundamental pra função de suporte. Porque ele é um item que ajuda a atacar. Ele é um item que ajuda você a fugir e se defender, entendeu? Às vezes você precisa fugir, você tá com o slow nas costas do cara e sai correndo, tá ligado? Ou se você tá atacando... Aí o Morty já deixou o blow pra mim. Acho que aqui a gente vai virar no Hylos, se não me engano. Porque o show tá no bot. Aí o que a gente faz? A gente vai entregar o bot. Vai matar o tanque deles. Basicamente, nesse momento, era 5 contra 3, certo? E a gente vai virar no Lorde. Aí agora era 5 contra 4, certo? A gente tem... Estamos em 4 no Lorde. A Shang no bot. O show tá subindo. Mas assim mesmo, dificilmente eles conseguem contestar. Porque eles estão sem tanque. Me posicionei ali, apesar do lag e tudo, pra tentar utilizar 2 e atrasar os caras. Aí a gente deu o call de recuar simplesmente pra ir base e esperar o Lordezinha. Aí é o Cetro ali, beleza? Cetro relâmpago. Ah, varinha da rainha de gelo. Eu falei Cetro de gelo, né? Olha lá, ó. Skills que causam dano a um herói inimigo irão reduzir a velocidade de movimento deles em 15%. Esse efeito dura 3 segundos e estaca até 2 vezes. Então tirar a velocidade de movimento dos caras é muito bom. Porque às vezes o cara... O time inimigo quer correr atrás de você, mas ele vai ficar mais lento. Ou às vezes eles estão tentando fugir, mas eles estão mais lento. Isso daí é até bom porque dá uma vantagem pro seu tanque conseguir pegar os adversários. Eu acho que pra quem assiste minhas lives de vez em quando eu tô tanque, eu falo muito. Ou por exemplo, quando a gente tá de show, por exemplo. Às vezes a gente não consegue encaixar as play de show. Mas por quê? Porque o time adversário tá usando o Cetro do inverno aí pra dar slow, pra tirar velocidade de movimento. E o show sem velocidade, o show sem mobilidade, sem movimento, ele passa muito mal, cara. E a gente foi e conseguiu a vitória de uma maneira bem legal. Eu achei essa partida muito bacana porque eu tava com muito lag. Eu acho que deu pra ver em vários momentos que eu tava parado. Mas para o final que eu comecei a jogar bem porque aí eu acabei optando por não ver o jogo. E acabei optando mais pela gameplay mesmo. E a gente conseguiu a vitória. Mas eu acho que em dano, deixa eu ver, o AD55 não, ainda foi o que mais dei dano no meu time. E o Sushin do time inimigo junto com o Luí. Belezinha, então é isso aí rapaziada. Espero que tenham curtido. Até uma próxima aí. Valeu, falou, é nóis. Fui. E o Sushin do time inimigo junto com o Luí.